As investigações tiveram origem após o registro de pelo menos 4 boletins de ocorrência contra os administradores da página Corruptos de Prez Dutra Meme e segundo informações, realizavam uma série de ataques principalmente ao prefeito, o candidato que ele apoia e pessoas ligadas a ele Notamos aqui em Presidente Dutra vários perfis falsos principalmente no aplicativo Instagram páginas voltadas mesmo a criticar não só criticar, criticar você sabe que é permitido, principalmente quem é público mas atingir a honra de algumas pessoas a praticar verdadeiros crimes inclusive as notícias foram registradas em média 4 ocorrências aqui por semana relatando possíveis ameaças pelos administradores dessas páginas então foi realizada essa operação entre a polícia seguida do Presidente Dutra e a SEIC mais especificamente o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos para a gente identificar os administradores desses perfis no Instagram e assim foi identificado foi feita uma investigação bastante eficaz e chegamos aos administradores dos principais perfis feitos aqui do município de Presidente Dutra Durante as investigações que vinham acontecendo há mais de dois meses a polícia identificou e intimou pelo menos três suspeitos que na delegacia confessaram a autoria da página negando qualquer tipo de ameaça a terceiros Esses indivíduos foram intimados compareceram na delegacia, foram interrogados confirmaram que são os administradores desses perfis que criaram esses perfis a investigação continua e poderão responder possivelmente por um crime contra a honra ou até uma associação criminosa dependendo de tudo que for apurado durante as investigações A polícia investiga ainda se os perfis eram financiados por outros políticos e se outras páginas tinham ligações com as corruptos de Presidente Dutra Meme o que pode caracterizar a associação criminosa O delegado afirmou que pelo menos mais três páginas estão sendo investigadas e que os administradores serão intimados nos próximos dias A operação está apenas no início, como eu disse foram várias páginas que a gente conseguiu identificar os administradores, essas páginas fakes ouvimos de apenas as pessoas envolvidas com uma dessas páginas iremos intimar das demais páginas na próxima semana serão interrogadas e faltam outros resultados no serem remetidos pela delegacia especializada lá de São Luís pela SEIC esses relatórios são relatórios bem completos que identificam todas as pessoas envolvidas por trás dessas notícias dessas páginas fakes então eu creio que a gente vai ultrapassar até o período eleitoral devo finalizar lá pelo pelo final do próximo mês Toda a investigação foi comandada pela equipe da SEIC que fica em São Luís e investiga crimes tecnológicos com apoio da 13ª Delegacia Regional aqui de Presidente Dutra Durante a entrevista o delegado César Ferro reiterou que caso haja reincidência dos casos os acusados serão presos A polícia também investiga se as fake news tem ligação com algum político aqui da região A gente também está investigando se há o financiamento de algum candidato de partido ou de qualquer pessoa interessado aí no resultado do pleito isso aí depende de qual partido seja de qual candidato seja Ao final das investigações os administradores das páginas podem ser indiciados por associação criminosa crime contra a honra e também ameaças A gente está combatendo fortemente quero registrar aqui os indivíduos que acham que estão protegidos por detrás desses perfis é um lei de engano porque a polícia tem meio de chegar até eles não importa onde estejam de onde acessam então a gente está nesse trabalho aí e outras pessoas serão intimadas foram identificados outros perfis outros administradores de outros perfis e elas serão intimadas nos próximos dias e poderão responder por esses crimes